As 10 criaturas mais assustadoras do oceano que você nunca vai querer encontrar Sabemos relativamente pouco sobre o que está acontecendo no oceano. Até o momento, mapeamos cerca de 5% do fundo do oceano e estima-se que categorizamos apenas 9% de todas as criaturas que vivem lá. As águas do nosso planeta, portanto, ainda são um grande mistério para nós. E o que descobrimos até agora, às vezes, é um pesadelo absoluto. Hoje vamos listar as 10 criaturas mais assustadoras do oceano que você nunca vai querer encontrar. Preste atenção a todas elas. 10. Franja sarcástica Começamos com uma subespécie de Kynopsidae, com o nome peculiar Franja sarcástica. A Franja sarcástica não é o príncipe encantado com a boca fechada, os olhos esbugalhados e as cores estranhas, mas, meu Deus, quando ele abrir a boca você pode se assustar. Quase parece uma piada, mas essa criatura marinha existe mesmo e é encontrada principalmente em águas ricas em corais, onde defende o seu território sem hesitar. É uma criatura agressiva que ataca imediatamente quando se sente ameaçada. Para assustar seu oponente, ele abre bem as mandíbulas, resultando em uma visão incomum. As abas do lado da boca se abrem completamente e, com a estranha combinação de amarelo brilhante e azul acinzentado, o efeito é horrível, como uma orquídea horrível. Imagine olhar um desses na cara em um daqueles grandes aquários que às vezes tem nos restaurantes. Seu apetite desaparece instantaneamente. 9. Cabeça de ovelha Você também não quer encontrar em qualquer lugar a cabeça de ovelha. Embora eu tenha dito que esses peixes são saborosos, então quando são fritos, eu tentaria, mas sem a cabeça. Esse peixe em si não é tão assustador e não representa nenhuma ameaça para as pessoas, mas de repente fica assustador quando você olha para a boca. Podem ser encontrados em toda a costa leste do continente americano, da Terra Nova ao Brasil, e podem atingir 90 centímetros de comprimento e pesar de 9 até 10 quilos. Nada de especial aí, mas espere até olhar em sua boca. A cabeça de ovelha tem uma dentição muito semelhante à de um ser humano. Quase parece que alguém fez o Photoshop na criatura e o resultado é assustador. A bizarra formação de dentes é muito adequada para esmagar moluscos, algas e pequenos peixes. A cabeça de ovelha é, como os humanos, unívora, por isso seus dentes são tão parecidos com os nossos. 8. Tamboril de alto mar Nós nos movemos da costa para as profundezas do oceano, porque todos nós sabemos que você pode encontrar as criaturas mais assustadoras na escuridão. Tenho certeza que você já viu tamboril de águas profundas antes, mas isso não os torna mais bonitos. Eles também são chamados de demônios do mar, mas com um bom motivo, e suas mandíbulas afiadas e espinhosas são impressionantes. Ainda mais assustador é que você não vê essa criatura se aproximando por causa de sua cor escura. A única coisa que você vê é uma luz alegre, pendurada em uma esca e seu rosto. Essa luz na escuridão, é claro, atrai muitas criaturas marinhas desavisadas. Eles se aproximam, olham para a luz e então, bam, luzes desligadas. Assim como o nosso número 10, o Franja Sarcástica, as mandíbulas do peixe e anjo das profundezas do mar podem se abrir amplamente e engolir qualquer coisa que nade na frente dele. Os dentes afiados são todos apontados para dentro, então não há como voltar atrás. E se a presa for maior que o próprio tamboril, não há problema. O animal tem um corpo elástico e pode, como uma cobra, dobrar de tamanho. E a forma como o tamboril de profundidade se reproduz também é muito bizarra, mas isso é algo para o outro vídeo. Deixe-nos saber nos comentários se você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre isso. 7. Peixe víbora de Sloan Temos agora de passar para o peixe víbora de Sloan, outro feião que gosta de viver nas profundezas do oceano, a uma profundidade de mil a quatro mil metros. Este peixe tem dentes frontais longos e afiados, que são grandes demais para caber em sua boca. Ele precisa deslizar os dentes pela cabeça, passando pelos olhos para fechar as mandíbulas. Assim como o tamboril de águas profundas, o peixe víbora de Sloan também usa a luz para atrair suas presas, mas ao lado de seu corpo longo e fino. Quando aversão algo, eles disparam para a frente extremamente rápido e empalam a pobre criatura com seus dentes afiados. O peixe víbora pode atingir cinco metros de comprimento e gosta de caçar crianças pequenas. Não, brincadeirinha. Queria ver se você ainda estava acordado. Frequentemente atingem um comprimento de apenas 30 centímetros e são totalmente inofensivos para os humanos. Quase não nos vemos porque vivem agora em tais profundidades. Eles parecem assustadores e merecem um lugar de honra no top 10 de hoje. Você não concorda? 6. Lula Colossal Nosso número 6 é uma criatura marinha considerada a maior espécie de invertebrado. Pelo menos até agora, porque você nunca sabe o que poderemos descobrir quando finalmente tivermos aprimorado as técnicas de pesquisa. Mas por enquanto, a Lula Colossal está em primeiro lugar. Infelizmente, não fomos capazes de observar esse enorme animal na natureza e só sabemos de sua existência por que pedaços dele foram encontrados no estômago de cachalotes e redes de pesca. Em 2007, um grupo de pescadores da Nova Zelândia pegaram o inteiro e imediatamente o transferiram para o Centro de Pesquisas da Universidade de Oakland. O animal tinha até 10 metros de comprimento e pesava mais de 450 quilos. Para efeito de comparação, se você fizesse Lula com essa Lula, os anéis seriam do tamanho de pneus de trator. Este espécime não estava totalmente crescido, porém, lulas adultas colossais podem crescer até 13 metros de comprimento. Você certamente não vai querer encontrá-las quando for nadar. A espécie não é apenas grande, mas também muito agressiva e um verdadeiro caçador, com garras afiadas e uma boca grande. Uma verdadeira criatura marinha que vive principalmente nas profundas águas geladas ao redor da Antártica. Um pouco mais perto da costa, encontramos um peixe que já existe há cerca de 65 milhões de anos. O nome soa inocente, Stargazer, o cabeçudo, devido aos olhos no topo da sua cabeça. Portanto, ele olha diretamente para o céu, mas não para apreciar as belas estrelas. Não, o observador de estrelas gosta de cavar a si mesmo na areia do fundo do oceano para esperar lá por uma presa passar nadando e então engoli-la em 60 milissegundos. A criatura é simplesmente feia, e o pior é que ela tem dois espinhos pontiagudos na frente de suas nadadeiras laterais, permitindo que ela injete uma das toxinas mais mortais do mundo. Eles também podem criar choques elétricos para assustar os inimigos. É por isso que o cabeçudo é também chamado de a criatura mais cruel da Terra, aquela em que você não gostaria de pisar. 4. Isopode Gigante O próximo é o Isopode Gigante, que parece super assustador. A criatura não é prejudicial, mas você não acha que é assustador olhar para ela? Especialmente se você não é fã de insetos, e certamente não de isopodes, o Isopode Gigante é talvez seu maior pesadelo. Essas criaturas, também conhecidas como Batinomus, podem ser encontradas em quase todos os oceanos da Terra, e você pode admirá-las em alguns aquários. Sabemos muito pouco sobre o Isopode Gigante. A maioria de suas espécies vivem em Terra, mas este gigante gosta de estar no fundo do oceano em grandes profundidades. Os pescadores não gostam desses animais porque podem causar danos significativos às redes de pesca quando emperradas. Então, eles mordem freneticamente e destroem quase toda a captura. Eles podem causar algum mal, afinal, mas em alguns países eles são considerados uma iguaria, com um gosto um pouco parecido com a lagosta. Você se atreveria a comer um Isopode Gigante? Eu não faria isso. 3. Tubarão Duende Com um comprimento médio de 3 metros, o Tubarão Duende não é o maior e mais impressionante tubarão que vive em nossos oceanos, mas, meu Deus, é sem dúvida o mais feio. Se eu encontrasse esse animal na água, nadaria rapidamente na direção oposta. Felizmente, o Tubarão Duende não come pessoas, mas prefere peixes, águas vivas ou crustáceos. Com sensores especiais em seu nariz em comum, ele detecta os campos elétricos sutis ao redor de outros animais. Quando o sensor detecta a presa e está na frente do tubarão, suas mandíbulas, cheias de dentes afiados como navalhas, saltam. Ele pode deslocar a mandíbula para agarrar o peixe ou água-viva, como se estivesse usando dentadura. Aliás, você sabia que o Tubarão Duende é um dos últimos sobreviventes de uma espécie de peixe que já tem 125 milhões de anos? É por isso que não se parece muito com outros tubarões. Na verdade, é um fóssil vivo. 2. Peixe-aranha A maioria dos peixes que encontraram o peixe-aranha não conseguiu recontar a história. Este peixe assustador é o mestre do disfarce, um dos peixes mais venenosos do oceano e, além disso, está coberto da cabeça a cauda por espinhos nojentos. Uma picada do peixe-aranha pode ser fatal para um humano, então, você certamente não quer encontrar essa criatura. Outro nome para este animal é peixe-leão, outro nome adequado para essa criatura. Apesar de tudo, o peixe-aranha é um animal de aquário muito querido. Por causa de suas longas nadadeiras salientes e padrão de cor em comum, é realmente lindo, desde que você não chegue muito perto. Certifique-se de ter água morna para eles, porque o peixe-aranha vive principalmente em águas subtropicais e tropicais. 1. Lampreia Marinha Nosso número 1 lhe dará arrepios com certeza. Antes de continuarmos, verifique se você já está inscrito neste canal. Se o botão abaixo ainda estiver vermelho, toque nele e ligue o sininho de notificação. Temos novos vídeos top 10 para você todas as semanas e você não quer perder nenhum. Nossa última criatura assustadora não é um peixe, mas uma criatura sem mandíbula. Quando você vê a boca assustadora dessa lampreia marinha, você entende do que estou falando, porque ela não parece uma boca normal, mas sim um tentáculo de um polvo que foi cortado. Existem dentes afiados nojentos na boca em forma de tubo para morder sua presa e sugar o sangue. O resto de seu corpo se parece com uma enguia, mas com sede de sangue. Eles gostam de se alimentar de peixes como lúceos, percas e arenques para o desânimo de muitos pescadores que em muitos lagos ao redor do mundo veem a população local de peixes encolher rapidamente por causa desse peixe agressivo semelhante a um vampiro. Se você concorda que a lampreia marinha também é um rastejante, dê uma curtida neste vídeo e diga-nos nos comentários qual criatura do oceano dessa lista é a sua arrepiante favorita. Nós esperamos vê-lo novamente no nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!